Oi, aqui é a Raquel e eu tenho uma novidade mais do que especial para te apresentar hoje. Bom, dia 22 de fevereiro, é meu aniversário, e conversando aqui com a minha equipe, a gente resolveu fazer uma coisa bem especial para que tu dê o teu primeiro passo no processo de emagrecimento. Então, como é que é? Ó, afasta as pernas, dessa forma, à medida que ela fica, é na distância dos ombros. Então, desde o lado, eu vou baixar e vou subir. Até quase o joelho encostar no chão, e força o glúteo dos dois lados. Então, sobe e desce. O braço tu pode fazer dessa forma que eu tô fazendo, ou ainda deixar parado na frente. Baixa e sobe. Baixa e sobe, com o joelho alinhado com a perna. Posso já? Rádio glúteo. Pro outro lado. Baixa e sobe. Faça as vezes aí comigo. Tá sentindo o glúteo queimar? Tá sentindo? Junta e pega a coxa, né? Puxa bem o abdômen e a respiração, ó. Inspira. Faça. 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 Fe으니까o para a perna. Lança e arracha. Banca. A música vai ficar ligada pelo cadastra. Se quiser falta, aumenta a concentração. Aí. Imagina fazer quatro minutos assim. Extremamente mais eficaz do que uma hora de caminhada. E ainda tem que ser o músculo, porque o pé ali vem o músculo. No ritmo de quem tá começando Ó Lembra Desce e sobe Desce e sobe Sem burra pra trás, tá bom? Ó, bumbum e direção ao chão Aí Tá pegando, hein? Respira Agora joga na escuridão Só no mar Vai, go Pronto Esse é o mesmo, só que eu vou dar o mesmo 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 que eu vou dar Aí Agora com o outro lado Respira Sei que o coração tá batendo Não Vai, volta Vamos pra ideia de novo Peito bem aberto Capaz com o cabelo 3, 2, 1 3, 2, 1 3, 2, 1 Go 5, 4, 3, 2, 1 Só deu, hein? Uh Vambora Oi, aqui é a Raquel E eu tenho uma novidade Mais do que especial pra te apresentar hoje Bom, dia 22 de fevereiro É meu aniversário E conversando aqui com a minha equipe A gente resolveu fazer uma coisa bem especial Pra que tu dê o teu primeiro passo no processo de emagrecimento Eu tenho certeza que foi uma das melhores coisas que eu fiz na minha vida Tá sendo uma bênção pra mim Quando eu comecei a ver que mulheres reais poderiam, que estavam tendo resultados reais Eu falei, então eu também posso Fica orgulhosa de ti Tu deu esse passo incrível Tu merece muito mais ainda que isso E tu tem que ficar orgulhosa de ti De ter chegado até aqui Treino feito E é uma mais do que lavada